Oi meninos e meninos, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super especial em comemoração ao dia de São Valentim, mais conhecido como Valentine's Day aqui nos Estados Unidos. E vocês sempre me pedem pra mostrar um pouco mais da cultura americana então por isso que eu decidi fazer esse vídeo, eu achei que seria muito legal. Porque pra quem não sabe, o dia de São Valentim é comemorado no dia 14 de fevereiro e ele é como se fosse um dia dos namorados brasileiros, assim. Mas é um pouquinho mais especial, porque você não necessariamente precisa dar um presente pro seu namorado ou namorada. Você também pode dar pro seu amigo, pode dar pra sua mãe, pai, algum parente querido ou uma pessoa muito próxima de você. Então, pra esse dia, pra comemorar todo esse espírito, assim, de amor, de amizade, eu decidi ensinar pra vocês três receitinhas. São receitinhas super fáceis, tá gente? Porque pra vocês me verem na cozinha tem que ser alguma coisa fácil, porque eu, cozinha, e coisa difícil não rola, tá? Então eu já estou com o meu avental, cheio de corações e eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Ah, e se você não tiver um namorado pra te acompanhar nesse dia tão romântico, não tem problema. Junte-se a mim, porque eu provavelmente vou estar sozinha em casa comendo todas essas guloseimas. Então vem comigo aprender e continue assistindo. Vamos aos ingredientes. A primeira coisa que você vai precisar são morangos. Ai, eu adoro morangos e você? Depois você vai precisar de um chocolate branco, mas não precisa ser necessariamente chocolate branco. Pode ser rosa, sei lá. Decide aí. Nutella, mas você também pode usar chocolate amargo e ao leite. E papel manteiga. Isso é essencial pro chocolate não grudar no prato, tá? E por último, claro, você vai precisar de um recipiente pra você colocar o chocolate dentro. Eu tô usando essa taça aí de vidro. Uma dica legal pra quando você for secar, quer dizer, lavar os seus morangos, é secá-los bem. Porque água e chocolate, de alguma forma, não são muito amigos. Então você pode acabar estragando o seu chocolate. Então eu tô secando cada um dos meus morangos com papel toalha. Secando bem. Depois disso, você vai pegar sua Nutella e vai botar no recipiente. Eu botei aproximadamente 3 a 4 colherezinhas cheias, tá? Mas isso tudo depende de quantos morangos você estiver fazendo. Ah, e eu esqueci de avisar. Eu tô fazendo tudo isso com a mão bem limpa. Então não se esqueça de primeiramente lavar sua mão antes de mexer no chocolate, morango ou qualquer outra coisa que você esteja cozinhando aí. Depois que você colocou a Nutella dentro do pote, coloque o potinho dentro do micro-ondas por aproximadamente 30 segundos. Mas se você for fazer com outro chocolate, tipo ao leite ou amargo, eu diria que um minuto estaria bom. Mas sempre cheque pra o chocolate não queimar. Depois que você derreter, a Nutella vai ficar mais ou menos assim. Coloque o seu papel manteiga em cima do seu pratinho ou bandeja que você vai colocar dentro do freezer ou geladeira depois. E agora é a parte mais gostosa, que é pegar os seus moranguinhos. E colocá-los dentro da Nutella. Ai gente, vendo esse vídeo já tá dando vontade de comer. Ainda bem que eu tenho alguns guardados lá na geladeira. Depois que você fizer isso com todos os seus morangos, coloque-os dentro da geladeira por aproximadamente 10 minutos. Só pra dar uma endurecida a mais nesse chocolate, tá? Enquanto isso, derreta seu chocolate branco ou rosa ou qualquer outra cor que você escolher, qualquer outro chocolate, por aproximadamente 30 segundos também. E tire esses morangos da geladeira. Agora pegue um garfo e faça o que eu estou fazendo agora. Mexa pro lado ou pro outro, passando sempre no chocolate branco e mexendo em cima dos seus morangos. Hummm! E agora os coloque na geladeira de novo por aproximadamente 20 minutos. E depois disso, eles estão prontinhos para serem comidos, que é a melhor parte, claro. Para a nossa segunda receita, você vai precisar de chocolate. Eu estou usando um meio amargo, mas você pode usar qualquer um que você tiver em casa. Copinhos de silicones, forminhos de silicones, fáceis de encontrar aí. Frutinhas, estou usando blueberries e morango novamente. Eu adoro morango, gente. Então, não julguem. E um pincel. Depois você vai derreter o seu chocolate, como eu já mostrei antes aqui no vídeo, no microondas. E vai passar com o pincel em toda a forminha. Não deixando nenhum espacinho em branco, hein? E vá fazendo isso em todas as suas forminhas. Quando todas estiverem prontas, coloque-as na geladeira ou no freezer por aproximadamente 10 minutos, na geladeira e 5 no freezer. Quando se passarem 10 minutos, retire as forminhas do freezer ou da geladeira e faça outra camada de chocolate nelas. Para elas ficarem bem durinhas e consistentes. E coloque-as na geladeira novamente. Quando você os desformar, eles vão estar mais ou menos assim. E agora é hora de usar a imaginação. Eu usei chantilly para enfeitar os meus copinhos e coloquei alguns blueberries em cima para dar um gostinho super especial. E no outro, eu coloquei alguns morangos e também coloquei chantilly em cima. Mas você podia usar qualquer coisa, tá? Tipo, imagina um mousse de maracujá dentro desse copinho de chocolate, gente. Como não ia ficar bom? Para a nossa terceira e última receita, você vai precisar de 3 pacotinhos de gelatina do sabor que você preferir. Eu estou usando de framboesa. 4 ovos. Na verdade, não 4 ovos, mas 4 claras. 1 creme de leite sem soro. 4 colheres de açúcar. 1 forminha de coração. Ah, e uma batedeira ou um liquidificador. Coloque seus 3 pacotinhos de gelatina dentro de uma vasilha. Em seguida, adicione 750 ml de água quente fervendo dentro da vasilha. E mexa bem. Depois que o pozinho estiver todo dissolvido, adicione mais 750 ml de água gelada dentro da vasilha. E continue a mexer, continue a mexer. Com uma concha, coloque a sua gelatina dentro de suas tacinhas. Mais ou menos até a metade da taça, tá bom? E também preencha a sua forminha de coração com o mesmo líquido. E reserve as suas tacinhas e o restante de gelatina que sobrou na vasilha dentro da geladeira por 3 horas. E as suas forminhas de coração, coloque no freezer. Quando a sua gelatina estiver bem durinha, separe as 4 claras dentro de uma tigela da sua batedeira ou no liquidificador. E bata as claras em neve. Adicione 4 colheres de açúcar, mas você também pode botar leite condensado, conforme o seu gosto. E em seguida, adicione a gelatina às claras. E mexa na batedeira novamente. Adicione agora uma lata de creme de leite sem soro. E mexa e mistura novamente. Quando atingir essa consistência, coloque nas tacinhas. E reserve na geladeira novamente por meia hora. Quando esses 30 minutos passarem, coloque seus corações em cima da sua gelatina, para dar um toque mais romântico. E o resultado final ficou assim. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, clique em gostei aqui embaixo para ajudar a divulgação. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E não se esqueça de conferir meu Instagram, Twitter, fanpage e blog, que os links estão sempre aqui embaixo na casa de inscrição. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri